Eu venho de uma mistura que é até frequente no sul, mas na história universal não é tão frequente quanto é no sul, que é uma mistura de famílias italianas e alemãs. A família do meu pai era a família alemã, a da minha mãe é a família italiana. A família da minha mãe italiana tem menos vínculo com música. Tinha um tio meu que tocava bandolim, mas para poder beber, eu acho, que é um bom motivo para se tocar, na verdade. Às vezes a gente vai tocar, tem umas bandas abrindo, banda de cover, e eles conseguem simular o som de vários artistas com equipamento mínimo. Eu acho isso um dom. Como eu acho um dom também a capacidade de fazer jingle, muita gente menospreza. Cara, eu acho um super dom. Eu morreria de fome se eu tivesse que fazer isso. E não acho que seja o trabalho autoral, seja uma classe acima. Eu acho que são coisas diferentes. Então eu sempre tive dificuldade dessa coisa de tirar as músicas. Claro, comecei a tocar com aquelas revistinhas Vigú, mas eu olhava aqueles acordes ali, eu já olhava dois e já fazia uma música. Seria mais fácil fazer, como todo mundo faz, o caminho mais curto, produto que rende mais. Seria mais fácil fazer, como todo mundo faz, um tiro certeiro, modelo que vende mais. Mas nós dançamos no silêncio, choramos no carnaval. Não vemos graça nas gracinhas da TV, morremos de rir no horário eleitoral. Diga a verdade ao menos uma vez na vida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves, mas que cabeça minha Agora vai ter que ser para toda a vida Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás Ai, mãe Matou, matou Os pássaros sempre a cantar A saudade de um não lugar Quando a palavra acabar Eu continuo a cantar Em semitons coloridos Nos unindo no seio da mata Sem leite, sem filtro, só nós No meio dessa batucada No corpo inconsciente da voz Tão diferentes canções Pra revelar os sentidos Fotografar uma ideia De um nada ainda vivido De um nada ainda vivido O que é isso? Tchau, tchau.